E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Nubank hein? Desta vez eu vou ensinar você a pagar o boleto da Nubank pelo saldo da Nuconta, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos abrir aqui o aplicativo, ok? Você aberta o aplicativo, na barra inferior, vamos jogar lá para a esquerda, mais, pagamento. Pagar a fatura do cartão usando o saldo da sua conta, vamos lá? Você está pagando a fatura do seu cartão, o valor de R$ 177,24, vamos arredondar, né? Uma R$ 178, ok? Continuar. Você está pagando R$ 178, o limite do seu cartão pode demorar até 30 minutos para ser atualizado, hein? Você está precisando de um saldo rápido, a melhor maneira de pagar é pelo saldo da sua conta, né? Vamos lá, confirmar o pagamento, a senha, né? É isso aí pessoal, fatura paga, recebemos o seu pagamento de R$ 138,00, referente a sua fatura. Vira o comprovante, vamos ver aqui, é simples, aí. Comprovante de pagamento, pagamento dia 29 de abril, o valor R$ 178,00, fatura do cartão Nubank. Fatura atual, zero, zero, hein? É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido, beleza? E se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain! Fui!